E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, de Just Cause E hoje eu vou mostrar pra vocês o navio de guerra, guys Sim, qual que é a parada do navio de guerra, mano, ele é muito forte, às vezes ele vai vir te atacar E você vai conseguir roubar ele e fazer o mapa, a base, por exemplo, por uma base muito difícil Olha o tamanho dessa base aqui, ó E eu vou fazer ela inteira, praticamente, só de navio Bom, no momento eu vou perder o navio aqui, com certeza que eu tô levando muito tiro Mas, cara, ele é muito forte, ele é muito resistente, o tiro dele é muito bacana O único problema dele é que ele é um navio, né, então ele só consegue chegar em alguns lugares Mas, por exemplo, ali ó, já tem o meu alvo ali, ó Opa Ai, ai, cacete, eu não tô conseguindo achar ângulo Pera aí, eu vou ter que recuar um pouco Ele é mega difícil de pilotar, tá? E eu vou dar algumas dicas pra vocês poderem pilotar esta criança É incrível, mano, é muito divertido Eu acho ele ali muito forte, sabe? Agora ali, ó, beleza, destruímos mais um, certo? Então você tem que sempre ficar bem de olho, porque assim, ó Meu próximo alvo agora são esses negócios de energia que estão aqui à minha direita, certo? Tenta nunca dar muita velocidade pra ele, no máximo 20 nós, quando você for andar reto E quando você for frear, você tem que realmente diminuir bastante Nossa senhora, entendeu? Eu tirei embaixo e levei o cara Então você tem que tomar muito cuidado, só pra não pegar muita velocidade Porque ele é muito fácil de perder o controle e muito difícil de frear por causa do tamanho dele, tá? Então às vezes você diminui a força do motor, mas ele não freia da maneira que você precisa que ele freie Tipo, agora aqui tá me dificultando pra caralho, ó E eu preciso acertar essa bagaça aí Aí, boa garoto, agora é aquela antena Boa garoto Então beleza, ó, a gente já destruiu os dois aqui Agora tem uma torre aqui na minha frente Eu acho que aquela é a torre, é esse meu alvo Ó, tem uns bagulhinhos ali e tal Radar Doppler, a gente tá destruindo os dois radares Doppler ali, ó Tem outro ali, ó Mas ele é muito forte esse bagulho, sério, é muito legal E ele é muito fácil de roubar E direto você vai ter, tipo, os caras vindo de navio Aí você tem que só ficar ligeiro pra outros navios não te fuderem, né? Ó, como eu falei, ele é muito difícil de controlar, tá? Então toma cuidado pra não bater, pra não travar ele Então beleza, a gente já conseguiu limpar aqui, ó Tem uma... ah não, aqui é o centro da base Aqui a gente tem dois tanques de combustível pra esquerda E duas antenas também pra esquerda Talvez eu consiga, ó, a antena eu já consegui destruir daqui, certo? Mas essa aqui é uma base difícil, tá, guys? Ela é muito grande Principalmente porque ela tem muita água Se você estiver contra esse navio, você vai se fuder muito Então beleza, já destruiu os dois E agora tem dois negócios de combustível ali na esquerda Esse negócio de combustível, normalmente, ele é grande Eu, na real, até já visualizei ele Eu queria honestamente tentar Não precisava fazer essa curva aqui Eu queria tentar atirar de longe nele Vamos ver se eu consigo Mano, é um fucking navio de guerra Sério, esse jogo é muito foda Puta que pariu Olha, ó, peguei Peguei Hum, caralho Sério, esse negócio... Ah, e garoto São dois, né? Tem mais um ali Opa Faz a curva, beleza Não Ali Ai, garoto Calma, tem que ajeitar bem a mira Freia o barco Ó, diminuí Tô em zero nós agora Tem que tomar cuidado Ele tá indo pra trás, tá vendo? A maré leva o barco Pô, destruí dois já Então beleza A gente vai virar tudo pra direito agora E dar um pouquinho de nós nele Assim, uns dois, três nós Já vai conseguir andar Nós é a velocidade do barco, tá? É o jeito que a gente mede a velocidade do barco Daqui eu tô vendo vários alvos ali É importante a gente tá meio distante pra destruir Como vocês podem ver, ó Eu não tô ajeitando muito a mira Eu tô só na virada do barco Ai, garoto Puta, mas um pouco pra cima Aê, Joe Aqui agora, ó Tô levando sniper Estão atirando em mim, velho Isso é um problema Porque eu tô morrendo Ah, cacete Cacete, velho Eu morri pro sniper na torre Vocês viram que eu vacilei ali? Vamos torcer pro barco Tá ali disponível agora A hora que eu voltar Porque eu realmente queria dominar Essa base inteira Com esse navio de guerra Cara, é muito legal, né, jovem? Vocês viram que ele realmente É bem forte mesmo Vou tentar procurar Bom, a parte boa é que assim A gente já destruiu grande parte da base, né? O ponto é só se vai ter outro navio daquele Ou se não vai ter Cara, lembrando Eu destruí o suporte antiaéreo dos caras, tá ligado? Mas você destrói tudo com aquele barquito ali Eu só... Será que ele vai... Qual a chance dele estar no mesmo lugar? Eu acho que nenhuma Tá, a parte boa é que assim Eu já consegui mostrar pra vocês Que a gente consegue destruir grande parte das coisas Só com ele, né? Ah, mas não é exatamente o que eu queria Eu queria realmente outro barco Mas eu não vou conseguir outro barco Aí o barco que eu estava usando ali já era, né? É, oficialmente ele já era Ô, garoto Peraí que eu errei essa aqui Bom, agora a gente vai terminar a base a pé, né? Mas a parada era só... Realmente eu queria mostrar o barco Ô, caraca, velho Eu já errei duas vezes o voo Que merda Vamos ficar aqui mais ligeiro Porque se eu levar tiro aqui Eu levar um peido ou morro Cara, esses tiros são de barco Ali, ó Tem um barco ali, ó Vamos lá Eu vou até mostrar pra vocês já Como que rouba o barco, né? Então vamos já chegar com tudo aqui, ó Chega com tudo Opa É agora aqui, ó Já armei aqui Beleza Chegamos Ó, cheguei na portinha Apertou Y Já era Mas eu estou levando o morteiro Ainda que me preocupa um pouco Opa, ó Daqui já, ó Ah, garota Aí sim, hein, velho Tive visão da hora aqui, velho Foi aquela torre ali que me matou da última vez, né? Diminuiu um pouco o nós dele Porque eu estou lateral aqui O que é uma bosta Então a gente tem que ajeitar de ré, certo? Estou ajeitando devagarzinho Beleza Ajeitamos aqui Explode tudo que deu de cara Olha isso, mano O bagulho é muito OP Ele é exageradamente forte Eu só me ferrei com o sniper mesmo O sniper, pelo jeito, é o nosso maior problema, né? Aqui, ó Ó Cara, é um fucking navio de guerra Sério Eu estou indignado Como esse jogo pode dar possibilidades absurdas pra gente, tá ligado? Tipo, eles não tem aquela preocupação de Ah, não, vai ficar muito fácil Ou sei lá Foda-se Eles só colocam e é isso aí, tá ligado? E é divertido Ó Destruiu o gerador de luz Vamos destruir essa antena aqui Mano, isso é muito absurdo Sério Ó Tem que destruir um helicóptero agora Eu estou com esse barco aqui Qual a chance dele me matar e eu não? Já acertei, hein? Por nada não Eu já acertei ele Eu já acertei, velho O helicóptero está afumaçando pra caralho Já era Já caiu Mano, vocês viram que coisa fácil que é jogar com isso aqui? Ó Tem um tanque aqui Opa, mais pra cima ali Beleza Tem outro negocinho aqui Vou matando a galera, velho Ó, não tem naviozinho aqui, ó Deixa essa porra aqui não Demorou Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui o mapa Falta um gerador e uma antena que estão lá no final da base, velho Então a gente vai tentar agora dar uma acelerada Cara, 20 nós é mais do que o suficiente Você provavelmente já vai perder o controle assim Eu tento não exagerar na velocidade Porque, mano, é um navio de guerra Ele não tem que ser rápido Ele tem que ser Destrutivo, né Aqui, ó Vamos assim, ó Uh, garoto Vamos de novo Boa, rapaze Falta o quê? Falta um gerador de energia lá atrás, ó Cara, vocês viram? Eu limpei a base Sem dificuldade não A base difícil pra caralho E eu limpei ela sem dificuldade nenhuma Por causa do navio Certo? Se eu abrisse aquela ponta Ele provavelmente ia ter amigos Detalhe, ali na frente tem uma outra ilha, ó Vocês estão vendo que ali na frente tem outra ilha? Cara, a gente já pode atacar essa ilha da frente também E já dominar ela de longe Só ataque naval, velho Cadê o bagulho? Tá bem lá no cantinho, mano Ó, lembrar do Rafa de Rafada Que isso aqui O Rafa de Rafada que joga aquele Aquele joguinho de navio, né Que é tipo World of Tanks Só que é World of Warships Alguma coisa assim Ali, ó De longe aqui já deu pra ver já Ali, ó Ali é meu alvo, ó Calma Já vamos freando por aqui Beleza Diminui a velocidade Se precisar Agora eu desço do barco também Foda-se Já, mano Já destruí tudo já Com o bagulho Deixa eu ver exatamente onde tá Eu tô meio que olhando pra ele Eu acho realmente que ele é Aquela parada ali atrás Esse pequenininho, ó Não, eu mandei o tiro Ele não destruiu É, não tô achando, guys Acho que eu vou ter que descer do barco Eu não tô vendo Será que ele tá atrás? Ah, ele tá atrás da casa Ali, ali, olha Achei Aqui, ó Garoto A área nossa, jovens Aí, mano Sem sair do navio Mostrei pra vocês como rouba o navio Se por acaso o navio continuar comigo Estamos enviando reforços navais Para a sua posição Eita porra É amigo, né? É amigo, beleza Cara, na moral Eu queria chegar de helicóptero de guerra Também ia ser Ó, tem cara mandando É inimiga essa porra aqui, tio? Eita porra Ó, meus anti-aéreos aí, ó É inimiga essa porra aqui Vai destruir agora Pô, então Eu queria abrir essa parada aqui, mano Mas acho que eu não vou conseguir não, hein Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Pera aí Vamos dar um tiro aqui Tem sempre o botãozinho Para abrir essa parada É aqui, ó Vamos abrir ele Lá do outro lado Acho que Ah, não, não precisa ir, não Só um lado já dá, né? Já Beleza Te manda aqui a cordezinha Mano, muito foda, né, velho? E aí vamos de navio de guerra de novo Vamos destruir aquela heli inteira ali fora Ó, amigo Chora, rapaz Agora em mar aberto Você pode andar mais O máximo de nós Se você conseguir Mas toma cuidado O ideal é que você não vá muito rápido, velho É ir mais vagarosamente Mas com poder de fogo Absurdo, né, ó 37 nós Beleza Então a velocidade razoável E tal Não vou demorar muito para chegar Primeira chance Já vou derrubar aquela porra ali, ó Ó, na moral Olha o tamanho daquela torre ali, velho Forças navais estão a caminho Para fornecer apoio Agora é a hora, jovem Só vem, só Vai tirando em mim, né? Deixa eu ver Helicópteros a caminho Repetimos Helicópteros a caminho Estamos enviando reforços navais Para sua posição Caralho, esses caras vieram com tudo pra cá, mano Isso é um problema Ai Cacete, agora fodeu Agora eu vou explodir Tô indo contra outros navios de guerra, mano Nossa, que jogo Foda Preciso diminuir Porque eu tô quase batendo na ilha Com certeza, né? Ah não, tô meio longe ainda Mas daqui já vai dar, ó Só se liga, só Olha ali, mano Destruí aquela antena Quem viu meu vídeo destruindo a antena Sabe que essa porra é muito difícil de destruir Caralho, viu, mano Vamos ver se eu consigo no mouse aqui Não, o mouse é mais lento Ah, mas pelo menos ele pra atirar A prisão dele é melhor, né? Tô controlando no controle Botão esquerdo no controle Botão direito no mouse É sério Não deu pra ver na câmera Mas é isso aí Eita, cliquei fora da tela Caralho, não sei se tá gravando agora Que merda Olha ali, ó Antena ali, ó Botei pro controle, tá, guys? Mano, já destruiu o bagulho mais difícil do negócio ali Se liga Vou destruir meu barquinho Ah, não, guys Não destruiu meu barquinho Não destruiu meu barquinho Vou pausar o jogo rapidinho, gente Só pra ver se tá gravando normal aqui Eu vou perder o barquinho Agora já era Ah, mas tem outro navio de guerra aqui, ó Ah, mas não deu, porra Me mataram antes Ah, que merda Eu não esperava que fosse explodir, não Mas quase roubei ainda um outro navio de guerra ali E foi mais um ataque Bom, guys, é isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Just Cause 3 Esse jogo tá sensacional Se você gostou, avalia Deixa aí o seu joinha, o seu favorito Inscreve no canal pra muito mais conteúdo Eu espero de verdade que vocês tenham gostado E eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Um beijo até a próxima Um beijo no Popote ali na navega direita Onde tá tatuado Navio de Guerra É nóis Tamo junto Abraço Fui!